Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, cara? Que povo bonito da porra! Deixa eu tirar. Tudo bom, tá aqui. Que legal, cara! Tem bagulho do Nordeste perdido ou só tem eu? Só tem eu. Que bom, né, cara? Estamos diferentes hoje aqui. Tem uma pergunta pra vocês aqui. Cadê os casados? Isso, olha lá. Casado que já gravou comendo a mulher. Gravou comendo a mulher que já gravou. A mulher gravou o quê? São casados os dois, são casados? Namorados? Namorado, namorando, acabou. Namorando, acabou. Dois meses. Dois meses, namorando. Já gravou comendo ela? Já gravou? Já gravou? Tu já, né? Ninguém se manifesta agora, né? De gravar comendo a mulher. Perguntei pro alemão. O alemão tá com 30 anos casado aqui, com a mesma mulher. A mesma mulher. Falei, irmão, tu já gravou comendo a mulher? Ele falou, tá louco? Vai que vaza. Quem quer ver, alemão? Não sei. Uma bunda velha branca. Dele. Um velho com um pintinho velho rosa. Como é que eu conheço o pinto alemão? Não interessa. Ele é o dono do bar. Não, porque em casa tem que fazer tipo de coisa, cara. Em casa tem que fazer pra animar. Vocês estão casando há quanto tempo, vocês dois? 25 anos, não tem que animar o relaxamento? Vocês já gravaram? Já gravaram? Já, já. É, caralho! É isso aí! Porra! Caralho! Tem que gravar. Assistiu depois? É ridículo, né? É ridículo. É ridículo. É ridículo. Que coisa triste. Porque o cinema caseiro é péssimo. Eu tinha o cinema... Antes da era digital, que agora é celular, é vídeo, quando eu tudo... Eu comprava uns DVDs no post de gasolina. Esses post de gasolina tinham os DVDs pornozão caseiro. Eu assistia. Eu só tinha um. E era o mesmo filme sempre. A mesma panheta, a mesma mulher do filme. Cara, era maravilhoso o filme. Eu tava contando pros meninos ali, que era um cara grandão assim, com os dreads, fortão. E a mulher em cima dele assim. O cara sentado. E a mulher por cima, arrochando. E o cabelo não tinha o mínimo de respeito com a mulher. O cara abria assim, a bunda da mulher assim. E aí, é possível que ela gritava... É! É! Que cu! Pisca pra mim! Pisca! 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 A água, o cu, tu acredita, pra câmera embaixo fazia... E o cara, isso! Pisca! E a mulher... Que coisa maravilhosa! Eu ficava voltando. Eu ficava voltando essa parte. Pisca! Aí eu falei pra mulher que mora lá em casa Falei, vamos gravar Ela falou que eu falei Vamos gravar só pra ver onde a gente tá errando Ela falou, não, você goza muito rápido Eu falei, não, sabe o que é? Tudo que é bom dura pouco Tá gostoso? Tá, acabou E tem que fazer coisa que goste, cara Que goste, que a mulher goste Aí ela falou, tá, vamos fazer o negócio Vem de encanador, olha a fantasia Vem de encanador Encanador não se veste igual um encanador americano Que tem a roupa escrita encanador Não, encanador é eu Com a maletinha E eu entrei de maletinha Sei lá, na mão Uma maletinha no outro Eu gravo do celular Falei, bora, tira as calças Tô de encanador Ela falou, então Tem uma torneira que tá pingando faz três dias Arrume a torneira Depois nós conversa Porra, arrumei a torneira Pô, que coisa sem graça Puta piada sem graça Deu arrumar a torneira Arrumei a torneira, vamos Vamos E é esquisito Porque nós não temos um cameraman Não temos um cameraman Quem grava sou eu Quer dizer, eu gravei uma vez só É muito desajeitado, cara Porque a mulher tá aqui Aí você tá aqui, ó Ela tá aqui Ela tá aqui e a mulher acelera e fala, não, depois eu edito se acalma depois eu edito conversa comigo que não sempre tem conversa e a mulher me fala uma coisa imunda e os panos de prata aqui de casa uma coisa que você odeia eu falo, tem um arroz sem sal sou pau no cu, né, cara? sou um pau no cu, né, cara? e eu tava naquele negócio eu me lembrei na hora do filme que eu assistia antes do cara que falava pisca pra mim pensei, vou fazer pro meia chapeleto falei, pisca pra mim ela falei, não, minha comadra, é o cu acabei meu filme roteiro curto em breve eu vou lançar vocês vão procurar na nossa plataforma tá lá escrito é me associar em velocidade máxima vulgo pisca pra mim até a criança gostou aí eles ficam me perguntando mãe, o que é que é pisca pra mim? coitado, Deus abençoe eu vou fazer e também não assim vamos lá não é não Obrigado.